Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn, né, e adentramos aí ao inverno, né, o inverno de fato chegou, tem um bicho aqui dentro aqui, não sabia, que era meu, pelo visto é meu, inclusive vamos até, eita, chuva de meteoro, vamos aqui observar ele aqui, ó, pra eu já começar a aprender, sobre a fauna local, vamos dar uma olhadinha aqui em volta aqui, onde é que tava aquele ninho, tá aqui, né, tá, ó, tem os filhotes, ó, e tem aqui, tem os ninhos em volta, ó, deixa eu dar dois cliques aqui, seleciona, esses aqui, esse aqui é diferente, esse aqui é diferente desses aqui, ó, esses aqui eu posso observar, esses daqui, esse aqui eu posso atacar, tem 100 de defesa, né, de vida, e os meteoro vem caindo, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês os meteoro, cadê, 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 Ué, tá caindo os meteoro, mas eu acho que tá caindo aqui perto da minha base não, água aqui, plantinha aqui pra dar curo, o que que nós temos aqui, Ah, acho que isso aqui é uma das, acho que isso aqui é o que faz, acho que isso aqui é o que faz o algodão, tá muito longe pra eu poder observar isso aqui, eita, longe pra cacete, tem mais perto não? Isso aí, aparentemente, pelo que eu notei, essa planta aí parece que ela cresce próximo às montanhas, e ela faz parte de uma, aqui ó, não é ela aqui? É ela aqui, ó, pertinho da base, ó, e ela faz parte de uma conquista do jogo, acho que se você plantar ela de volta, eu não sei se é quando planta, ou se é quando ela nasce de volta, mas ela faz parte de uma conquista, sim, do jogo, vamos acelerar aqui, até amanhecer, nossa galera aí, opa, começou a cair os meteoro, caiu um aqui, ó, eu vi agora, eu vou puxar a câmera aqui pra longe aqui, ó, e vou acelerar o jogo, vamos ver, que ainda tá na chuva de meteoro ainda, ó, olha lá, agora sim, ó, agora deu pra ver eles caindo, caiu um aqui e um aqui, eles trazem metais raros, tá, os meteoros, é, até mesmo o próprio, ah, é verdade, eu não peguei a planta que dá o silício, né, eu não achei ela, eu acho que tem uma planta que dá silício, não é isso aqui, tá, beleza, vamos acelerar, esperar amanhecer, que eu quero começar o projeto aqui, projeto defesa, eita, agora caiu perto aqui da base, hein, agora deu medo, primeiro tem que observar, tá, tem que fazer a observação primeiro pra depois poder minerar, mas pelo que eu vi até agora, né, veio metal, né, pra fazer liga de metal e silício, né, eu não lembro de ter visto outra coisa, não, cadê a plantinha aqui que é nova, essa aqui também eu ainda não observei, né, eu preciso observar ela também, tá menos 6 a temperatura do lado de fora, eu acho que só o Grayson não aguenta essa temperatura, o Grayson só aguenta até 1, e a Samanta até 2, eu não tenho nenhuma roupinha pronta ainda, ah, é, camiseta não adianta, né, precisava de couro, então vamos fazer o seguinte, vou pegar esses bichos aqui, vou matar eles, ah, peraí, quem é que tá responsável aqui por fazer o... deixa eu ver aqui, peraí, vamos dar um diminuído na velocidade, deixa eu só conferir quem é que tá responsável aqui pela... no caso seria, é, caça, né, seria caça, no caso, a caça usa aqui a habilidade, o combate, vai Jack, faz as honras aí, vai atrás desses bichos tudo, vou botar pra caçar todos esses caras aqui, ó, hunt, hunt, precisa do couro, infelizmente, né, comi bola aí no couro, ó, já tá observando aqui o punho, ó, quanto ele ganha de temperatura, ele ganha até menos 14, ó, por causa dessa roupa aqui dele, ó, show, vamos lá, acabei de pesquisar, eu acho, o que, aqui, ó, lança chamas, mas agora a brincadeira vai começar, meu povo, eu quero montar aqui, tentar começar a definir alguns tipos de defesa, é claro que é a que o jogo mostra inicialmente, a gente acaba, né, utilizando ela durante um tempo, até começar a aprender a entrar nas mecânicas de fato, né, mas eu queria tentar uma coisa aqui, um estilo de corredor, né, eu fiz esse esqueminha aqui, ó, da porta aqui, a gente poderia tentar trocar ela, ó, eu liberei aqui o lança chamas, ó, então eu tava pensando em colocar agora a porta de vez, né, essa porta aqui, ó, dessa forma, ó, o animal atacou, pior que ele, ah, ele fugiu, ixi, Maria, corre, todo mundo, quando ele tá na caça, ele não, se o animal ataca de volta, ele, deixa eu draftar ele aqui, puxar aí pra cá, pra perto dos outros, aí, boa, se distraiu, boa, aí, pô, já mata o outro também, ele tá batendo aqui, nossa, ele tá batendo, e esse é forte, mano, boa, aí, volta pro trabalho, um draft, agora a galera vai precisar de tratamento, né, claro, temperatura a zero graus, zero graus, tem dois que reclama de frio, né, então eu tava pensando em fazer algo, mais ou menos assim, ó, pra gente ter uma ideia de como é que isso aqui funciona, dá pra fazer assim? Acho que dá, ó, dá pra pegar direto do muro ali, não precisa nem deixar aberto, algo mais ou menos assim, aí, ó, perfeito, é isso aqui, vamos acelerar, logo a Samantha se machucou, logo a Samantha e o Jack, os dois construtor, e o Grayson torando ali em fazer tecido, Queen atingiu, Medicina 5, caramba, por essa nem eu esperava, ó, a Krista não terminou ainda aqui de observar, é demorado, né, pra observar, aí pra observar lá atrás também é a planta ali que produz o, o couro, né, o couro sintético, couro vegetal na verdade, não é, depois faz o tecido sintético, não é, alguma coisa assim, isso aqui não é nada, aqui, ó, essa daqui que é a que produz silício, tem que botar pra observar também, acho que eu tenho comida o suficiente pra passar o inverno, acredito que eu tenha, tá, aí aqui é o seguinte, eu queria ver uma coisa que é a seguinte, ó, eu tava pensando assim, ó, é, o lança-chamas, se a gente tentar colocar ele aqui, ó, aparece que ele tá obstruído, mas eu tava pensando em algo tipo isso aqui, ó, ver se, será que vai dar certo, porque quando a gente coloca o chão, aqui, ó, esse chão aqui, que é o chão que sobe, se a gente levantar ele aqui, um de altura, será que eu consigo colocar o lança-chama, e ele, será que ele ativa se colocar, assim, ó, né, não deixou não, nessa altura aqui ele não deixou, tá vendo, tá dizendo que tá obstruído ainda, mas aí se eu levantar mais um de altura, acho que não adianta mais, ou então a gente poderia fazer um corredor assim, ó, um aqui, aí na distância de não pegar o outro, aqui, aí na distância de não pegar o outro, aqui, e na distância de não pegar o outro, aqui pega no portão, né, não tem jeito, que tem que afastar, aqui, e o último aqui, aqui dois no final, eu duvido muito que eu precise de tudo isso, certo, e, é, várias traps, o problema é que tem que sair clicando de uma em uma, né, não tem jeito, não dá pra selecionar uma área e sair colocando, deveria ter essa opção, aí, a ideia é essa aqui, ó, ih, saiu ali do, do esqueminha ali, mas não tem problema não, droga, ficou estranho, cancela, cancela, copia aqui, nossa, mas tá difícil aqui, viu, de clicar aqui no lugar certo, aí, puxar até o próximo, até aqui, e aqui, continua daqui, ó, descobri o depósito de, de minerais, ó, de minério, cadê, aqui, ó, que eu já posso minerar já agora, show, bom, então não dá certo essa minha ideia aqui, né, então cancela essa ordem aqui, vamos lá, vamos continuar aqui com o projeto, isso aqui vem até lá na frente, aqui, ah, não dá pra colocar no portão, beleza, e aqui a gente finaliza fechando assim, ó, se caso alguma coisa chegar até aqui, e como eles não pisam na armadilha, então a gente pode sair construindo um monte, tá, a gente pode sair construindo várias, ó, o cachimbinho rolando aqui, ó o Jack, peguei você, né Jack, ah, entendi, entendi, qual o bônus que dá o cachimbinho, deixa eu ver aqui, é, ô louco, mais 18, caramba, 12 horas, mais 18, o cachimbo aí, será que causa alguma coisa negativa, é, ele fica, né, meio tantando a cabeça, né, será que isso aqui tem a ver com isso, não, não tem não, acho que não tem, efeito negativo não, vamos descobrir já já, tá, só deixar rolar, que já já a gente vai descobrir, mandar o Queen põe expedição, já tem combustível aqui, não, não tem, vai 10 em cada um desses aqui, tá, em cada lança chama, e depois eles repõem, deixa eu tirar essa armadilha aqui, boa, certo, e agora vamos trabalhar, com o que mais na defesa, é, eu não pesquisei ainda, eu acho que as estruturas, de defesa, né, ó, tô precisando incendiário, que seria essa aqui, ó, Wooden Fortifications, que é a torre, eu acho que se eu tivesse liberado essa torre aqui antes, eu teria tido bem menos problema com os insetos, porque acho que eles não alcançam lá em cima, e a gente pode ficar atirando lá de cima, neles, vou deixar o portão sempre aberto, né, sempre, sejam bem-vindos insetos, vai ficar, vai começar a ficar legal isso aqui, e aí com essa defesa a gente começa a expandir, eu acredito que muito em breve vai começar a dar pane, tá, essas coisas aqui, não digo, é, pane do jeito que já tá dando agora, eu digo por estar exposto ao tempo, né, esses equipamentos, aqui o, aqui tudo bem, né, mas uma bateria aqui exposta ao tempo aqui é complicado, ó, o boneco de neve recepcionando aqui a entrada, ó, tá construindo, não é isso que importa, eu vou tirar esse cara daqui, botar ele mais pra cá um pouco, tá, vamos ver, eu tenho pele, eu tenho 170 peles, por que que não está secando pele, qual que é a tarefa que faz isso aqui, deixa eu ver, vou clicar aqui no Queen, clicar com o botão direito, só tem a opção de reparar, será que é porque já tá cheio? ó, porque as carnes estão todas secando aqui, ó, eu lembro que durante a live eu não precisei marcar nada, ó aqui as peles aqui, não, isso aqui é a folha de fumo, folha seca de fumo, opa, já temos uma defesa aqui, hein, já temos uma defesa, o legal é que a maior parte das plantas não, não morre, né, no inverno, elas, tipo, diminuem muito o crescimento, mas aparentemente, não morrem, a maior parte, acho que algumas morrem sim, animal ataque, tá, acho que tá na hora da gente começar a reforçar, esse muro em volta, né, eu quero estabelecer um perímetro bem seguro, olha lá, os bichos estão entrando, não tô nem aí não, então isso aqui, ignoraram, né, apesar que eu acho que eles vieram por aqui, porque é, eles são de ataque normal, né, esse aqui tá indo fazer o que? Ah, ele tá indo observar lá a plantinha que dá o, tá, então o Queen não, ele tá indo observar a plantinha que dá o, que dá o silício, depois eu vou precisar de silício pra fazer meus processadores, vamos lá, dar um draft nessa galera aqui, traz todo mundo pra cá, e pimba, toma, vai, já tá sangrando, então toma você, caramba, onde eu tô, tá escuro? Ué, acelera um pouquinho, peraí, tá faltando gente aqui, Grayson, Samantha, Jackie, cadê a Krista? Putz, eu trouxe ela lá do outro lado, mano, ela tava analisando aqui, não, agora ela foi comer, vacilei, nem precisava de todo mundo, vamos lá, finaliza aí a fatura, foge não, a Kuei 2 ali, toma, toma, vai, grita, vagabundo, você agora, certo, agora você, às vezes eu tenho a ligeira impressão que esses bichos estão começando a, a ficar mais resistente, às vezes eu tenho sempre, ataca ali, mano, ajuda o cara, pelo amor de Deus, você só fica olhando, aí, ó, veio pra cima, veio pra cima do Jack, ó, que é o que atira primeiro, deflected, ó, desviou, toma, vai, diminui a velocidade desse bicho aí, pô, o bicho é rápido mesmo, não dá pra fugir dele não, então vai, eu achava que ia diminuir na velocidade, igual no Rio World, mas parece que não, ó, pronto, pronto, um draft, e butcher em tudo isso aqui, é, eu falei que eu tô tentando entender, porque que não tô trazendo pra cá, a temperatura, por causa da temperatura, hum, deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu trazer ele aqui pra dentro, ah, não pode colocar aqui dentro, porque tem, ah, posso sim, trazer pra cá, que eu quero fazer um teste, é, Queen, cadê você, ele tá lá observando, ele tá aqui, quem é que foi lá observar a planta, a Samanta regou, né, faz tratamento em você mesmo, Jack, você é bom no tratamento, aí, você é bruto, pronto, ele quebrou um osso, tá, nessa brincadeirinha, não, não dá pra ver, mas ele quebrou um osso, nessa brincadeira aí, a temperatura aqui dentro, tá apagado isso aqui, não, tá queimando, mas a temperatura aqui dentro, tá zero graus, precisamos pôr uns aquecedor, né, vamos melhorar, essa temperatura aqui, tá difícil entender, essas coisas no jogo, dois, dois, três, vamos lá, pôr uns aquecedores, vamos ver, quero ver se eu vou conseguir, trazer os bichos pra cá, tá, porque eu também nem tenho certeza disso também, e vamos começar a reforçar essas defesas, de madeira, dá pra trocar direto, pôr por cima, não, não dá, não dá, tem que fazer, por fora, eu acho que depois quebrar, aqui assim, ó, mesmo esquema, pimba, pimba, isso aqui é mais resistente, né, pimba, pimba, e pimba, boa, aqui a gente já começa a dar um direcionamento melhor na defesa aí, pesquisou as armadilhas incendiárias, Tick Smoke, ah, tá avisando que tem um, um ponto de interesse lá pra ir atrás, alguém abasteceu, abasteceu, expedição, cadê, vamos ver, explore, explore, aqui ó, Tick Smoke, o Queen, é o que gosta, né, é o Queen, vai, mostra pra nós, Queen, como é que faz, rapidão, oxe, quebraram a parede aqui, tem alguém bravo, o Gerson tá reclamando aqui, que tá feio o chão, mas o cara também reclama de tudo, deixa eu ver se eu consigo trocar esse chão aqui, vai madeira, esse aqui vai pedra, esse aqui vai pano, esse aqui vai couro, esse aqui vai o couro lá do, da planta, e esse aqui vai pedra também, tá, como a gente vai começar a pegar um monte de madeira agora, já puxa até aqui, e depois, puxa, ahn, não, vamos estar, vamos enterrar, ele falou que achou ali um corpo, eu falei pra enterrar e procurar por mais coisas, e aí ele vai acabar se machucando, quer ver? armadilhas incendiárias, precisa testar ainda esse negócio aqui, dessa isca aqui, será que ela funciona? ela atrai insetos, será? vou colocar uma aqui pra gente ver, ok, vamos lá, derrubada de árvores, cut, cut, que que ele voltou aqui, deixa eu ver, hum, voltou com roupa, o Grayson tava precisando de roupa, veste, que mais que trouxe calça, quem é que o outro que tá com frio? A Samanta, né? Troca a calça da Samanta, que essa calça, essa calça dela dá seis de proteção, só tem uma, né? Não vai conseguir os dois colocar, vamos ver, se eu buguei o jogo, claro que não, né? O que é isso aqui? Ah tá, um ensopado de carne, deixa eu ler a descrição disso aqui, é isso mesmo, pra atrair animais carnívoros, né? Essa é a descrição, tô fazendo a pesquisa agora, das fortificações de madeira, beleza? Ah lá, colocou a carne, eu quero ver como é que é, essa, se traz os que, putzinha aqui pertinho, Skin Barks, posso plantar aqui, agora que eu já analisei, aqui, e ele é 3x3, vou colocar até aqui, e aqui eu planto, aqui ó, Cotton Blossom, que é o que faz o tecido direto, ó, isso aqui eu procurei tanto na live, nossa, como eu procurei, aqui, boa, ó, a Krista teve um insight aqui, ó, ela ganhou, deu um boost ali na pesquisa, pra 64%, cadê? Não atraiu nada ainda? Ainda não atraiu nada, tá aqui ainda, esperando, mandar o Queen mais uma expedição, já tá pronto já, vou mandar ele pra, eita, ataque animal, peraí Queen, não vai agora não, que eu quero testar isso aqui, cadê eles? Eles já tão vindo diretão? Já, tá, eu quero ver, vamos ver, vamos ver se eles realmente vão, se alinhar aqui, pra mim aqui, trazer a galera pra cá, que tá todo mundo deitado, vamos acelerar o jogo, depois de um tempinho, o jogo libera pra gente ali, pra acelerar mais, tá, não sei quanto tempo exatamente, tem que esperar, tira os caras da frente do lança-chama, viu, não vai me dar esse vacilo não, igual eu fiz na live, tô rei o personagem, mano, vai dar até dó desses caras aqui, viu, dá até pra, deixar a galera dormindo mesmo, eles não vão passar, não tem como, ó, ó, olha isso, é extremamente forte, extremamente forte, tem que esperar agora, que esses daqui morreram, ainda tem um ali, ela vai fugir toda hora, peraí, deixa eu te ajudar, aí, morreu todos, tá, ela pegou, pegou um resfriado, 37 aqui, ó, pra passar a faca, tá indo observar o que, nossa, ainda não terminou essa observação, achei que já tinha feito, é a última planta que falta, eu acho, acho que não tem mais nada pra, pra ser observado no, por enquanto no jogo, em termos de flora, eu acho que essas são todas as plantas que tem, toda a vegetação, né, no caso, foi muito easy, né, isso aí é louco, dá até dó, ah, tem uma opção aqui, ó, de, não tá permitido a retirada, por que que não tá permitido a retirada? Agora eles estão permitidos, tava, tava marcado aqui pra não permitir a retirada do, do material, mesmo que os, os sobreviventes, estejam morrendo de fome, que doideira, aqui dentro agora, tá 21 graus, ó, tá quente pra cacete agora, tá, mas de qualquer maneira, eu tenho um monte de pele, que estranho, eu vou tentar fazer o outro, pra ver, fazer aqui, ó, vamos ver, lá de fora mesmo, de novo, pra testar, eu acho que aconteceu alguma coisa com esse cara aqui, viu, porque, mesmo solto aqui, deixa eu ver, peraí, deixa eu clicar aqui com o botão direito, vamos ver se tem alguma ação, Jack, você não tá fazendo nada, ó, tirar a carne seca, isso, põe aí na geladeira, tira mais, aí, clicando com o botão direito, não tem nenhuma opção, nenhuma, eu coloquei até aqui dentro, pra fazer o teste, né, claro, não pode, desconstruir então, eu acho que aconteceu alguma coisa, vou continuar pegando a, carne do inseto aí, pra produzir meu, bom, limpou essa área, produzir meu, minhas gorduras, né, gordura animal, stockpile, aqui e aqui, ó, o Jack tá passando a peixeira, falei, pegou todas as carnes de inseto, hum, tá, é, aqui é pra carne não estragar, né, mas o ideal não era trazer pra cá, tá quase terminando de observar a planta lá, Crystal, a Samanta pegou pneumonia, tudo bem, eu tenho antibióticos, isso, beleza, Silicon Leaf, e aí é minha última plantação agora, pelo menos por enquanto, né, então eu tenho tudo plantado, só que é espaço pequeno aqui pra ela, né, ela ocupa bastante espaço, pegar mais essa área aqui, assim, pesquisou Wooden Fortifications, e aí a ideia é, eita, caiu alguma coisa aqui, caiu bem aqui, vamos lá, vamos continuar pensando na defesa aqui, defesas, ó lá, Fortification, a torre aqui, a escada pro lado de dentro, né, claro, fazer igual na live, meti a escada pro lado de fora, então galera, não é impressão não, tá, mas o jogo realmente tá um pouco mais, ele fica um pouco mais escuro mesmo, um pouco mais, as cores um pouco mais apagadas no inverno, vamos lá, vamos continuar as pesquisas então, é, eu posso transformar combustível em couro, porra, várias coisas pra liberar aqui, ó, a bancada avançada, pra gente começar a produzir nossos próprios chips, painel solar, diesel, eu nunca, eu nem usei isso aqui, mano, isso aqui é pra parar, parar os raios, mas só funciona quando tá tempestade, né, instrumento musical, vai, faz essa pesquisa aí, deixa eu mandar o, o Queen agora pra uma expedição, Space Debris Parties, aqui, vai, aproveita que você tá full aí, tem coisa no chão ainda aqui, que é isso, CPU Core, aparentemente não estraga, ah, dá pra desmanchar, interessante, faz 75 silício, e 25 scrap, né, uma torre aqui, uma torre aqui, e uma torre aqui, ó, dá pra pôr aqui também, ó, uma aqui, movimentar esse negócio, ó, vamos ver, caramba, tá permitido tudo aqui, mas eles não colocam, opa, claro que quero os textos, não, eu quero os textos, que eu quero o couro, traz, ó, aqui, pendurou a folha, aparentemente, dá pra pendurar em qualquer temperatura, é, galera, não sei porque que eles não tão pendurando as peles, as peles estão setadas pra fazer alguma outra coisa com elas, não, tem 170 peles ainda, guardadas, tá, um, ouviu um barulho distante aí, esperar o Queen voltar, pra ele investigar esse barulho, deixa eu mover esses caras pra cá, ele voltou trazendo roupas, é a calça do, do, do Jack, já tinha ido pro saco já, a calça do Jack, a calça da Krista tá boa ainda, a calça do Queen também já foi pro saco, Samantha a calça tá boa, Grayson a calça também já foi pro saco, beleza, e tem uma roupinha sobrando, quem quer, apesar que tem que tomar cuidado, porque eu descolei umas roupas também lá durante a live, e a roupa veio toda arregaçada, tá, então toma cuidado, é a Samantha também, tem que trocar a blusa dela aqui, aí, boa, eu tenho que fazer um armário, né, armário também, eu não construí, é aqui, storage, o ardobe, ah, é pras armas e, entendi, acabei aqui certinho, temperatura aqui dentro tá muito agradável, tá 13 graus, porque lá fora, tá os, hum, a bateria não vai aguentar, ó, já repôs aqui o combustível do balão, vamos lá, vou mandar ele pra expedição, cadê o barulho, aqui ó, o barulho, vai Queen, isso aí é rápido, você que manja disso aí, olha, não parece, tá, mas eles estão, já na, quase na metade, já do muro externo, ó, olha lá, a Samantha tá largando o braço, aqui tá tudo setado já pra ser colhido, ah, não tinha ninguém, procurar por alguma coisa de útil, enterrar o homem perto da sua tripulação e retornar, tem algum risco, tem algum risco procurar por algo útil, mas vamos procurar, coletar qualquer coisa, se eu abrir os túmulos dos caras, abrir os túmulos e procurar por coisas, vai voltar com menos doze de felicidade, mas tudo bem, o humor dele tá, tá bom, aqui ó, bora, ele tá dizendo que não se sentiu bem fazendo isso, mas que tinha equipamentos, né, trouxe, e vai trazer uma armadura aí de volta pra gente, onde é que tá arregaçando, tá, agora eu posso desmontar esse daqui, ó, esse armazém, né, que era o que faltava, colocar tudo embaixo da, do telhado, ó, o Queen voltou, o que que ele trouxe pra nós, é, um negocinho de couro, algumas, é, ele não trouxe roupa nada, trouxe vinte couro, quarenta scrap metal, não tinha nada, tinha nada, 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 trinta e sete animais agressivos, onde é que eles estão, tá, só deixa ver, a gente tá preparado pra tudo aqui, mano, olha lá, animal ataque, eu preciso me preocupar com esses animais vindo pra cá, acho que não, tá todo mundo aqui, é meia noite, né, eles vão dormir, não precisa nem me preocupar, mano, tá vendo, não preciso nem tirar eles do sono, só acelerar o jogo aqui, ó, e ver o show, opa, 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 hum, deixei uma abertura aqui, ai, saco, putz, olha isso, mano, agora eu vou ter que, vou ter que, caramba, mano, eu tirei o portão, vou ter que vir pra cá, trazer eles pra cá, aí, aqui, 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 ufa, deu pra, pra controlar bem, deu pra controlar bem, tem um atacando ainda, aí, boa, filha da mãe, bicho, o que que precisa pra construir isso aqui, 50 troncos, tá, beleza, esperar amanhecer pra construir já esses negócios, aí eles não conseguem mais entrar, né, mas os ataques tão aumentando, hein, butcher, ainda sobrou uns lá fora, ainda pra passar a peixeira, botar aqui o Jack e a Samanta pra construir, essas torres logo, senão vou me lascar, né, quase que deu ruim, isso, Samanta, mostra como é que faz, aí, garota, ó, Jack, onde você vai? Madeira tá chorreando, hein, era pra construir esse aqui, aí, boa, é, galera, não tem jeito, todo episódio, vou ter que lembrar de como é demorado, ó, como é, como é rápido, desculpa, como é rápido o dia nesse jogo, é impressionante, mano, é rápido demais, vai, fechar o primeiro ano já em 50 dias, ih, galera, tá dando ruim, tá dando ruim que a energia tá caindo, preciso setar aqui o meu gerador a diesel, e já automatizar ele, deixa eu ver aqui, diesel generator, posso pôr ele, posso pôr ele aqui, não tem problema, que ele atrapalha, na passagem atrapalha, aqui ele tá muito perto da briga, né, dá pra pôr aqui, ó, no pé dos outros geradores, novo ano, ok, deixa eles comemorar o geradorzinho aqui, e um sensor de bateria, aqui, pra gente, identificar, passa a faca aí, mano, ah, estão colhendo, colhendo os cogumelinhos, olha lá, tá dando, tá construindo já o geradorzinho, depois na sequência, já constrói o sensor de bateria, pra gente já setar ele aqui, no automático, boa, construiu, um só dá conta, será? 50 ele fornece, parece que tá dando conta, né, é, parece que ele dá conta, o Jack passando a peixeira, nos insetos mortos, tá, vamos conectar esse gerador aqui, ó, é, esse gerador, eu vou conectar ele, ao circuito 2, né, e vou colocar, esse cara aqui, o sensor de bateria, no circuito 2 também, e toda vez que a bateria estiver, acima de, abaixo, né, de 10%, ele liga, ou será que eu, não, pera, ele não, é, alguém vai vir mudar aqui, vai mudar tudo, só aguardar que alguém vai vir fazer, essa troca aqui, ano novo, hein, Réveillon, 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 olha lá, aí, 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 eu vou até dar uma afastadinha na câmera aqui, para ficar legal, olha lá, aí, dá até, dá até thumbnail, olha, com o asteroide caindo lá atrás, não é um asteroide não, isso aqui é um pedaço de nave, eu acho, né, a galera sabe comemorar aqui, igual eu falei na live, de onde é que eles tiraram fogo de artifício, da hora, bem feitinho, né, bem feitinho, botar de volta aqui nossos layers, poluir nossa tela, com informações novamente, bom, e a gente já começa a primavera, né, com o que, com os caras plantando, chuva, eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou tentar, colocar aqui o, o para-raio, tá vendo, essa aqui é a área de ação dele, essa aqui é a área de ação, ele vai proteger toda essa área aqui, e ele é ligado na rede elétrica, tá, então ele, vou colocar um aqui, e esse aqui não tá, não tá ligando em nada, tem que colocar um poste, pra ele ligar, mas esse aqui, tá protegendo praticamente tudo, é, menos, vou colocar mais um aqui, só pra garantir, que não dá, já construí toda essa área, quer ver, eu vou deixar isso aqui, só de sacanagem, eu vou deixar aqui, desse jeito, só pra ver cair um raio aqui, nessa área aqui, e eu ficar reclamando, ó, plantando tudo, agora vai, primavera vem forte, eu não tô indo pegar, né, esses, esses, debris aí, ó, consegui a conquista aqui, de plantar o, o algodão, acabei de pegar, da hora, bom, é isso aí galera, temos uma defesa aí, meio que encaminhada, né, deu certo já, apesar do vacilo aqui da, da, da aberturinha aqui, né, mas agora tá resolvido, acho que eu já posso começar, a destruir isso aqui já, eu não quero destruir aqui, senão vai arrancar, essa área aqui, vai me lascar, né, por enquanto deixa, só abrir a parte de trás aqui, ó, assim, e assim, selecionar assim, e aí eu escolho, só o stick fence, desconstruir, aí, boa, esse aqui não, né Marcelo, aí, certo? Tá ótimo, finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, show, viramos um ano, valeu, falou, what's in the end, again and again,